Chutei Peguei a melhor arma do jogo, dá licença Ai caralho Oh, 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 oh como é que eu vou morrendo, oh Ixi, não morro, não morro Corre caralho Eu ouvi gente ali Caraca Cê pode morrer, por favor, achei Joga muito, meu Deus, eu jogo muito, velho Joga muito, meu Deus, eu jogo muito, velho Joga muito, joga muito Eu amo você Ah, legal, agora eu jogo o que sozinho aqui, gente, é nóis Relaxa, eu ganho pouco com nóis, eu vinguei vocês, o importante é o que importa Tá, o que eu faço agora, eu vou rushar, velho, primeiro squad que eu vejo eu vou rushar Beleza, não Eu só quero munição leve, por favor, porque eu tô com 60 Marca aí pra mim, gente, condição leve Obrigado